Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o terço das Santas Chagas, todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Deus, quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa, nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus, 0 operadora 41 3221 6060 e você pode falar com os nossos atendentes, é domingo, mas pode falar com eles, ligue, deixe as suas intenções. Querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando o terço das Santas Chagas, neste domingo, neste primeiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos filhos e filhas, dediquemos este primeiro mistério em favor dos padres, dos sacerdotes. De modo particular, digam o nome, o padre da sua paróquia. Rezemos por todos os sacerdotes, incluindo também os seminaristas, e pedindo que no seio da família e da igreja, haja jovens que se despertem para responder ao chamado, a vida sacerdotal. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, nestas intenções. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chaves, somos chamados a contemplar o discurso de Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, que converteu milhares de pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros onze apóstolos, levantou-se e falou em voz alta, homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém. Compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo, Salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Deus receberam o batismo. E neste dia, uniram-se a eles cerca de três mil pessoas. Queridos filhos e filhas, nesse segundo mistério do Terço das Santas Chaves, Vamos rezar por todos os que são portadores de necessidades especiais. Por todos os que já são assistidos e por aqueles que hoje não encontram condições para serem bem atendidos em suas necessidades. Rezemos pela nação, rezemos pela sociedade, rezemos pelas famílias. Um olhar de acolhimento e de apoio aos que têm necessidades especiais. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves O terceiro mistério do texto das Santas Chaves Neste domingo Somos chamados a contemplar A cura do homem coxo de nascença Pelo nome de Jesus Então Pedro disse Não tenho ouro nem prata Mas o que tenho eu lhe dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levante-se E comece a andar Depois Pedro Pegou a mão direita do homem E o ajudou a se levantar Na mesma hora Os pés E os tornozelos do homem Ficaram firmes Então ele deu um pulo Ficou de pé E começou a andar E entrou no templo Junto com Pedro e João Andando, pulando E louvando A Deus Queridos filhos e filhas Neste terceiro mistério Eu quero rezar Por todos os namorados Por todos aqueles Que no seu coração Enseiam Em constituir uma família Mas de modo particular Para os namorados Nesta etapa De discernimento De conhecimento Claro Você pode agora Ligar e mandar O seu pedido 0 operadora 41 3221 6060 Faça isso Agora Em outros momentos Rezaremos Na sua intenção Pelos namorados Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar De nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do texto das Santas Chagas, neste domingo, na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Queridos filhos e filhas, ofereçamos este quarto mistério por todas as pessoas que se afastaram de Deus e da igreja. Por aqueles que não reconhecem Deus, por aqueles que não aceitam Jesus Cristo, por aqueles que eram do seio da igreja e por algum motivo se afastaram. Por todos estes, rezemos, às vezes nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, para que eles e nós passemos por uma verdadeira conversão, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas salvas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas neste domingo, dia do Senhor, e somos convidados a contemplar a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram, então Jesus se aproximou e falou, Toda autoridade me foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Queridos filhos e filhas, vamos rezar este quinto mistério do Terço das Santas Chagas, pedindo a Deus a nossa perseverança final. Que em Cristo consigamos viver, em Cristo morrer, para em Cristo ressuscitar. Pedindo a Deus a minha, a sua, a nossa perseverança final. Vamos juntos rezar o quinto mistério do Terço das Santas Chagas, neste domingo do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, Meu Jesus, Perdão e Misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, Perdão e Misericórdia. Meu Jesus, Perdão e Misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. meu Jesus perdão e misericórdia 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 E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas, que bom que no dia do Senhor nos reunimos para rezar o texto das santas chagas. Eu quero lembrar que é de domingo a domingo. Você é nosso convidado. E quero fazer um apelo, convide sempre um amigo, um amiga e divulgue a devoção das santas chagas. Tem sido de grande valia na nossa santificação, na nossa proteção, tantos milagres e prodígios que Jesus tem manifestado em nossas vidas. Queridos filhos e filhas, permaneçamos na presença do Senhor. E que a nossa vida seja um eterno louvor a esse Deus que tanto nos ama. E que a nossa vida seja um eterno louvor a esse Deus. E chegou o momento de rezarmos juntos a novena perpétua de Jesus das santas chagas no sexto dia. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-3221-6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que, por vossas santas chagas, sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, Senhor, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Filhos queridos, filhas amadas, quando Deus age, Ele quer que nós tenhamos gratidão no coração. E quando alguém liga contando o seu testemunho, ele está agradecendo a Deus e agradecendo a Deus nos edifica na fé. Veja, escute esse testemunho. Minha filha foi diagnosticada em 2019 com câncer de mama. Eram quatro nódulos, ela teve que retirar a mama, fazer o esvaziamento da axila. Ela começou a fazer o tratamento de quimioterapia, na terceira sessão de quimioterapia, a imunidade dela baixou muito e ela teve que ser internada. Aí ela foi internada e os médicos não sabiam mais o que fazer para a imunidade dela subir. Então, numa madrugada, ela com uma equipe de quatro médicos, eu chamei a médica e falei, o que está acontecendo? Ela falou, nós estamos com medo dela entrar em coma, porque nada faz a imunidade dela subir. Eu falei com ela, ela não vai entrar. Jesus da Santa Chagas, não vai deixar. Entrei no quarto, coloquei a cabeça dela no meu peito e pedi a Jesus da Santa Chagas que derramasse uma gota do seu sangue sobre ela. Isso foi de madrugada, oito horas da manhã. Fizeram o exame de sangue. Os médicos ficaram assim admirados com a subida rápida da imunidade dela. E a imunidade dela subiu, terminou assim a terapia. Nunca mais foi internada e hoje ela está curada. Graça alcançada é graça testemunhada. Obrigado, Senhor da Santa Chagas. Obrigado, Padre Manzotti, por nos evangelizar. Filhos e filhas, povo amado de Deus, quer saber mais da obra evangelizar é preciso? Veja este material que nos é apresentado. Nos dias de hoje, é comum termos a impressão que o tempo está passando cada vez mais rápido. Seria porque estamos muito acelerados ou simplesmente distraídos? Independente do motivo, o que realmente importa não pode ficar de fora da sua vida. Então, jovem, desacelere, reze, se conecte com Deus e ajude a compartilhar com o mundo a mensagem salvadora de Cristo, tornando-se um associado da obra evangelizar é preciso. A obra evangelizar é preciso, ela cresce a cada dia a partir da vontade de Deus. É uma obra que já é da igreja, que tem uma grande missão junto às capelas, às paróquias, às comunidades, os movimentos e às pastorais. Nós percebemos que é uma fonte espiritual, uma fonte de espiritualidade que sacia e que impulsiona. Que tal você ajudar esta fonte a estar sempre presente na vida das pessoas, sendo levada pela TV, pelo rádio? Esta fonte que descedenta, inspira. 041-3221-6060. Você pode ligar, você pode entrar no aplicativo, você pode também ir pelo WhatsApp. Vamos juntos fazer com que esta fonte de espiritualidade jamais seque e possa encher muitas almas do amor de Deus. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curtiu este vídeo? Então se inscreva no canal e envie para o seu amigo ou familiar que precisa de conselhos espirituais. Evangelizar é preciso.